Alex Poitain contra Ancalaeva em dezembro, tema da resenha de hoje. Salve galera do canal, estamos de volta a Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, então verifica se você está realmente inscrito aqui no canal, se não estiver inscrito, se inscreve agora mesmo, tá bom? Link da nossa parceira aqui do canal, Stake aqui na descrição, vá lá agora mesmo, crie sua conta, odds do UFC de sábado aí na tela para vocês, temos Brando Moreno contra o Miralbaz lá na Stake.com, o Brando Moreno é favorito em odds de 1.58 contra 2.34 do Amir Albaz, luta principal desse sábado, o evento ainda tem Rosena Mayunas contra Erin Blanchfield, a Blanchfield favorita contra a Nama Mayunas, hein? Não concordo muito com esse favoritismo aqui, fiquem de olho, 2.08, a odd aqui é da Erin Blanchfield, o card completo você pega no link que eu vou deixar aqui na descrição aí para vocês acompanharem as odds na Stake.com, crie sua conta com o nosso código Knockout para poder receber ofertas exclusivas, bônus e muita coisa boa lá na Stake.com, crie sua conta, link aqui embaixo, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora nesse vídeo sobre a possibilidade dessa luta enrolar ainda este ano. Alex Puatã Pereira contra Magomed Ankalaev, o Ankalaev que venceu recentemente a luta contra o Alexander Rakit, o Dana White falou na entrevista pós-luta que ele deve disputar o cinturão aí na sequência contra o Puatã, mas também ventila-se uma possibilidade do Alex Puatã subir para os pesos pesados para pegar o Tom Aspinel dependendo do resultado da luta do John Jones com o Miotic. Se o Jones vence o Miotic e decide se aposentar, o cinturão linear passa a ser do Tom Aspinel e aí faria todo sentido fazer uma luta do Puatã buscando um terceiro cinturão, buscando o título dos pesos pesados, contra o Tom Aspinel na primeira defesa de cinturão do Tom Aspinel, já que ele não teria nenhum adversário definido, Volkov e também o Cyril Gane vão lutar somente em dezembro, então ficaria ali sem um oponente para o Tom Aspinel. Mas tudo isso que eu falei agora pode mudar por um único fator chamado Bilal. Isso mesmo, ele, Bilal Mohamed, campeão da categoria meio médio do UFC, o Bilal Mohamed, ele teve ali uma infecção bacteriana no seu dedo. Vou colocar na tela aí para vocês, olha como está feio esse dedo aí do Bilal Mohamed, ele já passou ali por um tratamento, inclusive a gente vê ali que já foi feito ali algum tipo de tratamento ali para curar essa infecção, ele está tomando antibióticos e ele está fora da luta então contra o Shafkat Hakmonov, que seria agora no mês de dezembro, no mesmo pay-per-view que tem o Pantoja contra o Kayasakura. Então, com a saída do Bilal Mohamed, é muito pouco provável que o Pantoja faça a luta principal contra o Kayasakura. O UFC vai buscar uma nova opção, inclusive a gente teve aí, olha só essa imagem aí do telefoninho ali numa postagem do Alex Poitain, logo após saber dessa notícia. O site MMA Mania também postou que o UFC já entrou em contato com o Poitain e com o Ankalaev para os dois lutarem no card de dezembro e agora a gente não tem nenhuma atualização dessas notícias se realmente o duelo vai rolar. Minha opinião aqui como fã do esporte, eu acho que o Alex Poitain chegou no momento de descansar. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, onde a gente mostrou ali um pouco do sofrimento que foi o corte do peso do Poitain para a luta contra o Khalil Hontri, onde ele pegou ali em cima da hora a luta, ele teve lesão, sofreu um pouco mais ali para cortar o peso, a gente via ali que o Poitain estava esgotado ali naquele processo de corte de peso, sendo que o Poitain já bateu até a categoria de baixo 83,9 kg ali para enfrentar o Adesane. Então eu acho que é muita luta num ano só. A gente vai para uma quarta luta do Alex Poitain, uma quarta luta defendendo o cinturão contra o que seria o adversário mais difícil da sua carreira, que é o Magomedian Kalaev. É tapar o sol com a peneira, achar que o Magomedian Kalaev vem para essa luta com o Poitain para trocar a mão com o brasileiro. A gente sabe que ele vai mesclar o jogo, que ele vai sim trocar em alguns momentos, mas ele vai levar a luta para a grade, ele vai tentar sem quedas. Quem acha que o Magomedian Kalaev vai para a luta com o Poitain somente para trocar soco está enganado. O cara vem para fazer o MMA completo e com certeza o Poitain precisaria do melhor campo possível para enfrentar um cara como o Magomedian Kalaev. Ah, mas ele é chato, ele é enjoado, faz lutas chatas, mas é um cara extremamente bom no que ele faz. O Ankaev é excelente em todas as áreas do jogo. Ele tem uma mão muito pesada, a trocação dele não é ruim, tem um bom racing no chão, ele é bem perigoso jogando por cima no grau de empaute. E na grade, que na minha opinião seria o principal fator aqui do jogo onde ele vai tentar levar o Poitain, ele também é muito bom ali, ele trava os oponentes na grade e não deixa os seus adversários lutar. Então, para você pegar um cara como esse, em cima da hora, sem campo e completo, indo para uma quarta luta no ano, realmente é muito risco para alguém que não precisa ter esse tipo de risco, sabendo que se realmente o John Jones aposenta, ele pode buscar um terceiro cinturão no início do ano que vem contra o Tom Asper. Então, o Poitain nesse momento está viajando, está curtindo a vida, está aproveitando a conquista do cinturão, a defesa, o dinheiro que ele conquistou, ele não precisa agora se colocar num risco deste tamanho de querer salvar mais um evento do UFC. Ele já salvou três eventos este ano para o UFC, então não precisa salvar mais um. Chegou o momento do Poitain descansar, fugir dessa roubada e deixar esse abacaxi do Ankaev para descascar ali em março, abril do ano que vem, relaxa o corpo, cura as lesões e vem 100% treinando ali a parte de grade, treinando defesa de quedas, com o campo completo 100% focado para enfrentar o Ankaev. Se enfrentar neste momento, na minha opinião, pode acabar dando o Zebra. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, o Poitain tem que aceitar essa luta ou não. Concorda comigo, acho que ele tem que esperar um pouquinho. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo, link da nossa parceira stake.com aqui na descrição, crie sua conta com o nosso código NOCOUT e também vou deixar aqui embaixo para quem tiver curiosidade o link do projeto Trading MMA. Se você quer ganhar aquele dinheirinho a mais apostando em lutas, clique aqui embaixo, projeto Trading MMA, tem novidades para vocês, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau e foi! Transcrição e Legendas Pedro Negri